A Assembleia dos Professores da UEL, que poderia deliberar por uma nova greve, não chegou a um consenso. Foi marcada uma nova data para debater os próximos passos que a categoria deve tomar. Luciane Miyazaki está conosco para falar sobre esse assunto, Lu? Diz aí, vai ter uma nova reunião? Porque o governo também não se manifestou, né, Lu? Exatamente isso. Como o governo não se manifestou, a maioria então decidiu nessa Assembleia. Fernando, dá, digamos, mais um prazo para o governo do Estado, né? Porque o governo se propôs então a apresentar essa contraproposta, que é o plano de cargos, carreiras e salários, no próximo dia 12. Então, o que a categoria decidiu fazer? Tá, então vamos esperar como é que vai vir esse plano, se vai sair mesmo. E aí então, uma nova Assembleia deve ser marcada para a semana do dia 18. Ainda não há uma data, horário bem definidos, mas a ideia é realizar na semana do dia 18 e então discutir. Se saiu uma contraproposta por parte do governo ou não. Lembrando que teve uma paralisação já na universidade no dia 17 de agosto, já para chamar a atenção para essa mobilização. Inclusive, houve também uma greve que outras universidades estaduais participaram. No caso da UEL, foram 39 dias de greve porque eles reivindicavam, então, o reajuste salarial de perdas acumuladas desde 2016, que somariam mais de 40%, chegando a 42%. Para, por fim, então, a greve, na época, o governo do estado se comprometeu em apresentar um plano de carreiras, cargos e salários, então, que beneficiaria os professores da universidade. E aí, então, na época, a greve acabou diante dessa promessa. Mas aí, como estava demorando muito para sair esse plano, veio essa paralisação e aí essa Assembleia, que ontem poderia, então, deliberar sobre a greve. Agora, então, acalmando, eles decidiram esperar essa proposta do governo do estado para se reunir novamente, para ver se eles aceitam ou não, ou se vai ter uma nova greve este ano na Universidade Estadual de Londrina. Fernando?